A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãos na orelha, valendo! Boa, Daniel! Nos responda o que é a Escola de Frankfurt. Fudeu. Eu passo. Marcela, é com você! A Escola de Frankfurt foi fundada em 1924 como Instituto de Pesquisas Sociais e carregava a teoria crítica como fundamento de suas teses. O seu objeto de estudo é a mensagem da comunicação de massa e seus principais pensadores são Theodor Adorno, Max Hockheim, Eric Fromm e Robert Marcuse. Eles estão como o principal objeto de reflexão sobre os aspectos da nossa economia, sociedade e cultura. Hockheim e Ardorno criaram o termo indústria cultural. Parabéns, já acertou! Então o prêmio será uma Tortarona Cara! E agora vai ela. Preparou? Tortarona Cara! E agora nós vamos para a nossa segunda pergunta. Mãos na orelha, valendo! Boa, Marcela! Me diga para nós apenas duas características sobre a Escola de Frankfurt. Daniel, como você? Bem, a teoria crítica foi idealizada por Max Hockheim. Na época, os pensadores falavam que a população não questionava nada e era uma espécie de parasita, pois apenas engoliam tudo que os governantes lhe passavam. Por isso, muitos governantes conseguiram chegar ao poder apenas iludindo o povo. Os meios de comunicação é que determinavam que o povo iria assistir, os deixando alienados. Outra característica é a dialética do esclarecimento, que dizia que a razão, a consciência e a evolução tecnológica elevariam a sociedade a um estágio superior de conhecimento. Com isso, a humanidade alcançaria a liberdade. Parabéns! Acessão fez a pergunta! E agora, o prêmio, torçada na cara! Aê, Marcela! E o nosso primeiro quadro termina assim, empatado! Estamos ao vivo com a repórter Suzane, na Praça da República. Na frente do Teatro da Paz, agora vamos falar sobre a cultura nas obras de arte. Walter Benjamin e Theodor Ardono enxergavam a democratização da cultura de modos diferentes. Benjamin acreditava que a democratização da cultura permitiria a expansão da arte para que todas as classes sociais possam usufruir. Para Adorno, a expansão da cultura seria uma desvalorização da arte. O pensador acreditava que só a classe burguesa sabia como apreciar o valor artístico da cultura. Um exemplo paraense seria o Teatro da Paz, que foi criado para a burguesia. Com o passar da época e devido à democratização das artes, e seu público-alvo respondiam para as classes B e C, objetivando a integração da massa com a cultura. Para Rocaime e Adorno, a denominação substituiria o termo cultura de massa, pois o que era veiculado nos meios de comunicação não era criado pela própria massa, e sim por uma indústria que padronizava valores e transformava a cultura em mercadoria. A indústria cultural reproduz em filmes, novelas, musicais e comerciais, os estilos de vida e de consumo que seguem a ordem do modelo social e produtivo, criando uma sociedade onde o que importa é o que você tem e não o que você pensa. O indivíduo reduziu-se à esfera do consumo. Quanto mais dura e complicada é a vida moderna, mais as pessoas se sentem tentadas a agarrar-se a clichês, como de programas televisivos e estereótipos de beleza. Ela nos transforma em marionetes e nos manipula no seu belo prazer. Os pensadores criticavam que a massa não conseguia viver nem pensar fora da manipulação capitalista. Pense, escolha, critique e reflita, ou deixe que a mídia faça isso por você. Vamos ter agora um quadro surpresa, que vai falar sobre a dialética do iluminismo e como as pessoas se comportam no mundo capitalista de hoje em dia. Vamos mostrar que as pessoas podem viver livres e felizes dentro dessa roda gigante do capitalismo, mas que não conseguem enxergar dessa forma. elas se encontram em um mundo cheio de vaidades, egoísmo e consumista. Somos tratados como doidos quando estamos fora dos padrões éticos do capitalismo. E vamos mostrar também como funciona a manipulação de shows como Axé e Funk. A gente pode não conseguir mudar o mundo, mas estamos tentando. Isso é possível, não é possível? Não tem problema, mas não pode ir. Vamos, vamos! 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fica na canção, pra toda a galera fica na agitação Fazendo música, vencimos ao fazendo música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho